Maria, tem desconto, tem promoção, tem Delta Supermercados, Maria? Claro, Neto. E final de semana, todo mundo já sabe, né? O Delta ainda baixa mais os preços, ofertas imperdíveis. Vamos começar, Neto? Bora, Maria! Vamos começar a falar do leite longa vida? Ó, muitas marcas em ofertas pra você no Delta, de leite também, mas hoje a gente vai destacar essa aqui, ó. Tá lá na mão do Neto. É o leite longa vida da marca Hércules. Um litro, no Classe A, vai pagar apenas R$ 4,95. Baratotô, hein? Muito baratotô, Neto. R$ 4,95 cada. A Chocolatado também tá em oferta no Delta. Você vê que o Delta prepara já o conjunto, né, Neto? Tudo pensado, é claro, né? Família Delta sempre pensando no cliente com muito carinho. Adoro o Nescau. Esse, Neto, é o em pó, é o sachê, né, que vem no Classe A. Esse final de semana tá saindo por R$ 8,95. Muito barato. Tá muito barato. Esse aí rende muito, hein? Rende mesmo. Aproveite. Vamos pro próximo, é o detergente em pó. Agora falando da parte um pouco de limpeza. Brilha. Brilhante. O detergente em pó dá brilhante. Ó, esse aí eu tava... Tamanho família, Maria. Economia, hein? Rende até R$ 27. Olha que ótimo. Esse é a economia mesmo aí pra sua casa. São R$ 2,2 por apenas R$ 19,99. Tá muito bom esse preço. Corra no Delta aproveitar, viu? Agora vamos falar de um conjunto de maionese? Vamos. Que também tá com um preço muito bom. Você pode aproveitar esse final de semana pra fazer a sua dispensa aí, rechear a sua dispensa de produto bom, de qualidade, atendimento excelente e, claro, preço diferenciado que o Delta tem. Tá aí, gente. Vem o conjunto? Vem assim, ó. Já prontinho. Helmans. Duas... Dois potes de maionese Helmans, tá? Você vai pagar apenas, você que é cliente classe A, sai por R$ 13,98 cada. R$ 13,98, tá? Nessa promoção aí, a embalagem sai R$ 6,99 cada. Então tá valendo, muito a pena você comprar o conjuntinho, tá? Agora vamos falar do café, o cafezinho, né, Neto? Hum, delícia. É o Forte. Esse tempinho a gente toma mais café, né, Neto? Ah, é gostoso, né, Maria? A gente toma. E ó, esse aí é a marca Forte, o Delta preparou essa oferta pra gente, que tá saindo apenas R$ 14,99. R$ 14,99. É da Três Corações, né, Neto? Muito bom, hein? Esse aí é ótimo, é uma linha da Três Corações. Vamos mais ofertas? Bora, Maria. Tem mais ofertas pra você? Tem refrigerante também, tá com preço muito bom em toda a rede Delta, então corra aproveitar. Tem uma loja do Delta pertinho de você, eu tenho certeza, viu? Guaraná Antártica. Tá com preço bom demais, tanto tradicional como sem açúcar. Esse aí é o tradicional, né, Neto? É. Vai sair apenas no classe A, dois litros, tá, gente? Dois litros do Guaraná Antártica, tanto tradicional como zero, sem açúcar, né? R$ 7,39 cada. R$ 7,39. Então aproveite. Falar também da parte de carnes, né, que o Delta é referência, hein, Neto? É referência no estado, o frigorífico do Delta. Você sabia? Sabe, né? Porque a gente passa aqui no intervalo sempre lembrando você. É um orgulho pra Piracicaba também a distribuição do Delta. Olha, o contra filé tá em oferta no Delta esse final de semana. Esse é o Gold Beef, a peça, o pedaço, por apenas R$ 29,95 quilos. R$ 29,95, então aproveite. Tem oferta também de linguiça. Um lanchinho de linguiça com rúcula, hein, Neto? Hum, que delícia, Maria. Meu Deus, que delícia. Você gostou da ideia? Ainda mais com a linguiça nesse preço, né, fica mais gostoso ainda. R$ 13,95 quilos, gente. R$ 13,95, então aproveite. Tem mais, tem mais ofertas do Delta pra você. Tem. Aproveite e passe em uma das lojas, olha só. Esse aí é o empanados de frango da marca Equitos. Vários sabores lá, um quilo, no classe A por apenas R$ 14,99. Tem a lasanha também congelada da marca Resende, também vários sabores. R$ 5,99 apenas, gente. Tá muito baratinho, corra aproveitar. Também tem a coxa com sobrecoxa congelada de frango. Imperdível essa oferta, vai sair R$ 5,99 o quilo. Também o óleo de soja da Vitaliv, por apenas. Esse é exclusivo pra classe A, R$ 4,99. Aproveite, viu? Muito barato. Essas e muitas outras ofertas, Neto, em toda a rede Delta, viu? E olha, tem promoção do Delta, eu quero, além dessas, desses descontos incríveis pra você aproveitar esse final de semana. Promoção Papai a Bordo! Quer concorrer a uma viagem de cruzeiro com três acompanhantes e dois mil reais para você gastar na viagem? Então participe da promoção Papai a Bordo, navegando em família do Delta Supermercados. Para participar é simples, na compra de qualquer produto participante no Delta Supermercados, você ganha um número da sorte para concorrer a este prêmio incrível. Mas não se esqueça, é necessário se cadastrar no Clube Classe A e informar o CPF a cada compra realizada. Promoção válida até 4 de agosto. Consulte o regulamento no site. Delta Supermercados, uma nova experiência a cada compra e cada dia melhor. Supermercados, promoção do Papai maravilhosa. Pra você conferir essa promoção, os descontos, vá pro Delta. A loja 1, Avenida Lourenço Filho, 43, no Secap. A loja 2, Avenida Comendador do Sanu Guidote, 1184, Jardim Caxambu. A loja 3, Avenida Monsenhor Martinho Sagô, 471, Vira Areião. Loja 4, Avenida Jaime Pereira, 1246, no Bong. A loja 5, Avenida Dois Córregos, 1151, no Piracicabirim. O meu, o seu, o nosso mercado é Delta Supermercados. Qualidade e variedade, só o Delta tem o melhor preço da cidade. O Delta tem também, economia de verdade. Comprar do Delta me faz bem. Com o carinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados cada dia melhor.